Olá pessoal, olha eu tive uma ideia, esses prendedoras aqui estava tudo soltando, quando vai colocar roupa na corda, isso aqui solta, aí o que eu fiz? Eu botei uma gotinha de super bondes aqui e desse lado aqui, então ele não solta mais, porque quando vai prender a roupa, o que que acontece, isso aqui ele faz isso, ele faz isso, ele torce e quebra, então o que eu fiz? Eu coloquei, eu coloquei uma colinha aqui no super bondes e aí ele fica preso e ele não escapode mais, se tiver paciência de fazer, então faz né, porque aí ele não vai soltar mais, ó, tá vendo? Tá vendo a diferença desse aqui, ó, o que que ele faz? Ele solta, ó, ó, tá vendo? Ele solta aqui, ó, ele solta esse ferrinho aqui, tá vendo? Aí não consegue colocar a roupa Ó, tá vendo? Ele soltando aqui, ó, aí o que que eu fiz? Eu peguei Peguei, botei no lugar certinho, fui aqui Botei, botei uma colinha aqui, desse lado, apertei e desse lado aqui, apertei e coloquei aqui E esses prendedores, eu ganhei porque nós fomos na rua e vimos que o preço estava bom, então a minha irmã comprou uns e me deu também, mas só que quando eu vou colocar, quando vai colocar a roupa na, vai prender a roupa, ele solta, quebra Aqui quantos já quebrados? Então, eu tive essa ideia de pegar e botar um reforço, porque aí, esse aqui nem tá colado direito, mas esses aqui estão, ó, 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 eles não soltam, ó Eu sei que é baratinho, mas se tiver paciência, como eu ganhei e não quis jogar fora Então, essa é a minha dica de hoje, né? Espero que goste Beijo no coração, até o próximo vídeo